Pedro, desde o começo das conversas, ainda lá no ano passado, para o Cruzeiro se tornar a SAF, você imaginaria todo esse resultado? Dava para imaginar que o resultado seria tão rápido como está sendo? Olha, Pio, vou te falar uma coisa. O Cruzeiro não tinha tempo, a gente precisava fazer um negócio rápido, totalmente diferente de uma transação de fusão e aquisição que a gente tem tempo para fazer, mas não poderia ter sido melhor, porque nós conseguimos em pouco tempo achar o melhor investidor possível para o longo prazo do Cruzeiro. Eu sempre digo que futebol também precisa de dinheiro, mas antes tem que vir gestão, antes tem que vir organização e a imagem do Cruzeiro, atrelado à imagem do maior jogador de futebol e empresário que o Brasil já teve, porque o Ronaldo é um dos maiores jogadores, Ronaldo, Pelé e todo mundo que está nessa faixa, mas empresário e jogador, acho que ele é único. O Cruzeiro conseguiu achar em pouco tempo, o melhor comprador. Só dinheiro, como eu falei no primeiro momento, a gente tem visto e já viu no passado acontecer no futebol, o próprio Cruzeiro já teve aporte de Ricks Mills, ISL no Flamengo, Bank of America no Vasco e a gente viu que essas parcerias não vingaram, por quê? Porque o clube continuou sendo gerido de forma amadora e aqui não, aqui nós temos realmente um marco para o futebol brasileiro e o papel da XP, não só com o Cruzeiro, a gente fez o Botafogo e tem outras operações em andamento, é transformar o futebol brasileiro. O que o Ronaldo me pediu, e eu como cruzeirense não pude negar, foi que a gente não desse só o apoio na transação e sim estendesse esse apoio por o início da gestão dele, para que a gente assessorasse ele de maneira firme e direta em todos os assuntos financeiros, porque precisava de muito trabalho e essa parceria era essencial para que ele pudesse tomar o risco de comprar o clube e ser o que a gente chama de first mover, o que primeiro se moveu nesse sentido. Não é fácil ser o primeiro, a gente conversou com vários investidores, todo mundo esperando o primeiro comprar, então o Ronaldo foi visionário. Ah, tomou o risco no início, muita gente criticou, vai tomar um risco desse, olha a dívida, mas agora todo mundo elogia, olha o Ronaldo, visionário. Então ele foi realmente visionário e eu, para te falar, eu imaginava que ia ser uma parceria de grande sucesso. Talvez o campo conseguiu dar uma resposta até maior do que todo mundo imaginava no primeiro ano, mas no longo prazo, sim, eu imaginava, porque isso aqui é só o começo. Essa parceria com a CIMED, ela é emblemática, não é porque é um patrocínio, o Cruzeiro já teve vários patrocinadores, mas é um patrocínio diferente. Você sabia que dá para ganhar mais dinheiro, o clube pode ganhar mais dinheiro de um patrocínio que não seja o patrocínio máster, que não esteja na manga, por quê? Porque o futebol só utilizava propriedade padrão. O que a gente está mostrando aqui é que existem outras propriedades que o clube pode explorar, quando a gente olha o mercado lá fora, principalmente o mercado americano, que está anos luz à frente até do mercado europeu, a gente vê que outras propriedades são exploradas, que o futebol é muito mais do que estampar na camisa e mostrar um jogo. Hoje, com as redes sociais, o João é campeão, um dono de uma farmacêutica que tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram, então ele sabe fazer isso acontecer, então tinha que ser com ele. O João, na verdade, no dia que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, ele me mandou uma mensagem. Então, depois, quando ele resolveu voltar com tudo aí para o futebol, ele conectou com o Cruzeiro e aí foi diferente, porque a conversa foi de dono para dono, ele está maravilhado também em como pode ser diferente essa relação. E também é importante porque a CIMED, apesar de ser uma empresa mineira e familiar, ela tem um espectro nacional muito grande e recoloca o Cruzeiro num cenário que ele estava afastado. Ela é uma empresa que foi fundada em Minas Gerais, mas a sede da CIMED é em São Paulo, ela é uma empresa nacional, o João é uma figura nacional e... E... A CIMED... Tanto que nós estamos aqui em São Paulo mostrando essa parceria, né? Então, coloca o Cruzeiro num outro patamar de Brasil, com certeza. Como a XP continua trabalhando no Cruzeiro ou agora é só o Pedro torcedor ou há ainda algum tipo de trabalho que vocês estão realizando? Vamos lá, o Pedro hoje faz parte do Conselho Consultivo do Cruzeiro, né? Tive a honra de ser convidado pelo Ronaldo para ajudar a continuar fazendo esse trabalho. Então, o Pedro continua com esse papel e a XP continua com o papel de assessor financeiro. A gente ajuda o Cruzeiro em diversas frentes, assessorando o Cruzeiro em diversas oportunidades que englobam aí o financeiro. Então, o Banco de Investimento, ele tem essa área de assessoria muito forte e, igual a gente assessora outras empresas no Cruzeiro, esse trabalho tem continuado e a gente vai continuar com o Cruzeiro e o grupo do Ronaldo, aí por muito tempo ainda, assessorando ele em todos os movimentos estratégicos. Vou fazer uma pergunta, mas eu quero resposta de dois. Eu quero a resposta do Pedro Cruzeirense e do Pedro Consultor, digamos, financeiro. O que o torcedor cruzeirense pode esperar para os próximos anos? Quem vai responder primeiro? Vamos lá, eu vou... Na verdade, o Pedro Consultor e o Pedro Torcedor, ele hoje são a mesma pessoa. O torcedor do Cruzeiro pode esperar que o Cruzeiro nunca mais vai chegar na situação que ele chegou. Eu, realmente, como torcedor, fiquei muito triste com tudo o que aconteceu com o clube. É algo inimaginável. Isso acontece com outros clubes do Brasil também. Torcedor do Cruzeiro pode esperar que o Cruzeiro vai ter uma gestão diferenciada. E com gestão diferenciada, com a figura do Ronaldo. Eu brinco que a figura do Ronaldo tem três pilares que poucas figuras têm. Você tem um dono que tem a mídia, que tem o conhecimento de gestão. Então, o time de gestão do Ronaldo é fantástico. Mas não é uma gestão só fora de campo. O Ronaldo conhece de vestiário, né? Então, isso é impagável. Acho que no longo prazo, essa parceria vai colocar o Cruzeiro num patamar que ele nunca poderia chegar sem essa parceria, sem ter o Ronaldo por trás. Então, o Cruzeiro pretende ser mundial e não só mineiro. Eu sou mineiro, o Cruzeiro nasceu lá, mas acho que o Cruzeiro é daqui para o mundo. Obrigado, Pedro. Obrigado a vocês.